...representante do estado de Brasília, foi para, aí o Distrito Federal, não virou o boi, tá valendo o boi lá, aí Orlando Júnior trabalha a dupla da capital do Brasil, Brasília, aí a mil e vinte e um, vem aí, tem careca, aí Orlando Júnior descendo... ...acredita, vai no boi, vai a dupla que representa a Santa Cruz, viu Nelo, aí o Transcendo trabalha, vai no boi, acredita, vai para, aí o boi vai descendo, vem Leandro Quirino chegando, a cancela, vem vinte e entra guiar, vai voltar o ídolo, prepara, vem calar, lá vai boi, aí a Lelo já vai no Nelo, aí a vinte e cinco descendo, a dupla que representa a Carvalho, capital do Corró, equipe Márcio da Massa, a causa do Baltal Zadier, ...vem Leandro Quirino, vai Leandro descendo, vai Leandro descendo, vai Leandro da Recife, a vendaça brasileira, vem hidraguear, vem Vandaílto, vai Leandro Quirino descendo, vai no boi, chama na mão direita, vai cá, valeu, vou... ...a partir de quarta-feira começa a vaquegar do triunfo na Bahia, cem mil na premiação, ara, triunfense, aí é o Hidro Quirino, que é para o Banho-America, o Tresor, vai a mil e vinte, ele volta já, tem streak, vem cá, vai Marcos, aí é o Hidro descendo, deixa passar, vai para correr na viagem, ...aí é o Hidro que é o Hidro, vai lá, vai lá, vai lá, o Tumões partiu na contramão, vai, vinte, aí vem Calvão, vem a 6.012, amor, ... Calvão pode voltar, aí é o Hidro, que é o Hidro, trazendo o Hidro, vai no boi, de 10, 20, aí é a dupla que representa a posição, ele acredita, chama na mão direita, o índice equilibrado, vai Leandro, trem, vou logarar, estrela... Aí a Calvão aqui vem do Moral, minha dupla se apresenta, vem a 100.012. Ribeirão vai ligar o 3.8, quer passar ele. Bora, 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 na viagem, vai agora. Vai Calvão, vai, ele vai, 100.012, vem a Deinaldo Bernardino. Aí a Calvão vai descendo, vai do Moral e vai a 12. Dupla aqui representa a Grupo Copes, vai para Ribeirão. Aí vem a Deinaldo Bernardino da Silva. Aí Calvão descendo, vai do Moral e chama na canhão do lugar. Aí é Deinaldo Bernardino da Silva. Representa Alagoas, vai do Moral e vai do Moral e chama na canhão do lugar. Valeu, Jefferson Aluniz se apresenta, Gato. Aí é o que vem a mim, parte de show, Gataúba. Aí a Jefferson Aluniz se apresenta, vem a 27, ele mostra a corra, Jack. Alcanado Jack, vai montando o bandolino, boy. Dupla perto da bocana de Gataúba, vai descendo, acredita, é a 27. Vem, Moisés. Vem a 80, 28. Vai Jefferson Aluniz, acredita, vai do Moral e chama na canhão do Moral e chama na canhão do Moral e dizem que ele brigar. Aí é o 80, 28, Moisés, aí é o 80, 28, Moisés que vai descendo, equipe de Conceição do Piafó, vai paraíba. Vem, vem a pessoa torta, voltando a 80, 30. Aí Moisés descendo, leva da mão direita, Moisés. Aí é o Jepinho que volta agora, vem do Moral, tá, viu? E aí